e olha para você pegar aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui tira 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 esse daqui adiciona o óculos e esse daqui esse daqui adiciona o feixe adiciona o feixe aqui adiciona o machado ah se vocês não quiserem eu vou deixar os códigos aí para vocês viu agora vem aqui esse daqui o cabelo a gente tem cachorro vomitando aqui ó cabelo eu acho que tem a coroa ainda ele tem a coroa aqui coroa aqui tem tempo para vocês copiarem ó coroa na verdade esse daqui é o do cabelo eu sendo louco com minha loucura outra aqui é o do do coisa aqui ó que adiciona se eu adiciona aí trai tudo que tu quiser bota blusa bota é é o que tu quiser botar a asa esse é o código da asa eu prefiro que você vim aqui e coloquei esses adicionais ó desce 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 des e é isso galera eu faço aqui ficar assim só você pesquisar a camisa a mãe e aí e aí e daqui você coloca essa daqui ó se vocês quiserem colocar outra vocês colocam mas eu prefiro da la coxa mandrake antes eu pesquisava mandrake só para vocês aqui ó mas depois eu te dou eu vou ver se vocês gostaram deixa o like tchau aí e aí e aí